Infelizmente, um grave acidente com vítima fatal no cruzamento da rua Bernardo de Paranhas, com o Osor Afonso, próximo ao Néxito, no bairro Constantino. Estamos aqui com o Sargento Teixeira. Infelizmente, esse lamentável acidente que vitimou o motociclista. Como foi? Olha, segundo a condutora do veículo, ela estava subindo essa via e o condutor da motocicleta chocou-se com ela no cruzamento das vias. Em detrimento de ele ter furado a placa de par. O carro dela, a gente pode olhar atrás do senhor aí, o cenegrafista está mostrando. O carro está na contramão. Ele estava na contramão e ele rodou. O que ocorreu? Qual foi a mecânica dessa? Segundo a condutora do veículo, quatro rodas, ela subia a via na mão correta dela e ela se chocou nesse cruzamento com o motociclista e veio a rodar, ocorrendo aí o acidente. Bom, infelizmente, o motociclista chegou a ser socorrido em estado muito grave, mas parece que faleceu, né? Ok. Segundo o corpo de bombeiros, em contato com eles, eles disseram que já chegou aqui e já estava sem vida. Mas, de qualquer forma, deram socorro e tentaram a reanimação. Ok. Tentaram a reanimação, né? Como de praxe, levaram ele para o hospital, mas já chegou lá sem vida. Bom, alguma coisa acrescentou, Sargento Teixeira? Não. No momento, são só esses detalhes mesmo. Muito obrigado, Sargento Teixeira.